Em Bahia, Rezende, Raí, na área, Daniel, Rodalega, espalma, Maílson! Começa a aparecer o goleiro do esporte na Fonte Nova, assim como foi no Castelão contra o Ceará Sporting. Narece para o Rodrigão, agora, Juba vai bater daí, arriscou, na trave! E o foguetaço na trave do goleiro Matheus Teixeira! Lá vem o esporte, lançada, bola para a área, Luiz Henrique faz o corte, a bola sobrou, bateu para fora, Rodrigão! O Iago está ligado lá para trazer informação para a gente, a reportagem na TV Jornal SBT. Enquanto isso, o Bahia vem, vem de frente para o gol, que bola, Rodalega, limpou para bater, bateu, com o pé, Maílson! De novo, Maílson, na Fonte Nova, defendeu com o pé, o chute do Rodalega, o Rodalega para com o Maílson! Luiz Otávio, tudo de primeira, Rodalega, entrada da grande área, limpou o Rezende para bater, arriscou de fora, pela linha de fundo! Bahia 0, o esporte também 0, o jogo já teve grandes possibilidades dos dois lados. Olha a falha do esporte, falhou, na saída de jogo, saiu Bahia na cara do gol, Rodalega, ele, Maílson, Maílson! Pegou o Maílson, chute de Rodalega, na falha da saída de jogo do time do esporte! Olha o Bahia chegando, com o perigo na direita, Borel, passa a direita do gol! Foguetaço lá pela direita! Douglas Borel soltou a perna, ela passou a direita no goleiro, Maílson! Pedro Naresi, lança para a entrada da área, encontrou Juba! Gol! Robro Negro! Luciano Juba! Ele já tinha acertado uma bomba na trave, agora acerta esse chute no canto esquerdo e coloca o Leão na frente, na fonte nova, vibração de o garoto Juba! Olha o esporte, Rodrigão, Cristiano partiu, é para ele, Rodrigão, Cristiano na área, bate cruzado! Espalma o goleiro para a frente na área, segura, Matheus Teixeira! Vamos entrar no minuto final do primeiro tempo, fechada a porta aqui para o Luiz Henrique! Virou por dentro, encontrou William Aranhão, Inácio! A bola chegou a triscar no travessão, foi isso! Batida rápida do Mugni! Maílson pegou, largou, corta, Sabino! Olha lá, eles vão reclamar que cobraram com a bola rolando! Escanteio para o árbitro foi normal o lance, apesar da cobrança rápida lá do Lucas Mugni! Escanteio para o Bahia e vai entrando o Maílson! Vai para a rede, mas a bola não! Lucas Mugni, opção aqui na ponta direita! Amarcaro está o Juba! Ele faz um dois com o Raí para o Mugni, já tirou do Ronaldo! Ronaldo vai lá atrás dele, colocada a bola na entrada da grande área, devolução para o Mugni! Mugni rolou no lado direito, chegou para Douglas Borel, cruzou na pequena área! BOOOOOOOL! Do Bahia! Raí! Boa transição, boa transição do Bahia na jogada pela direita do Douglas Borel! Colocou na entrada da pequena área, Raí bateu rápido lá no ângulo esquerdo do goleiro Maílson, tirando qualquer possibilidade de defesa do goleiro do esporte! Está empatado o jogo na fonte nova, Raí comemora, faz Bahia um esporte também um! O Bahia vem para cima para tentar a virada, se empolga com gol de empate, Mugni, que bola do Mugni, Daniel recebeu o bateu cruzado do Rodalhega! GOOOOOOOL! 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 Do Bahia! do Artilheiro da Copa do Nordeste, Rodalhega! Virando o jogo para o Tricolor Dois para o Bahia Um para o Esporte Agora imagine se ele comete um pênalti para o Amarelo Leva o segundo e é expulso com o Esporte Tendo um pênalti Aí sim, aí complica tudo Olha a bola lançada na pequena área E merece Gol O rubro negro Pedro Nares Boa bola do Rodrigão Levantou a cabeça, botou o Nares Na cara do goleiro O goleiro saltou e não pegou Nares deixou no fundo do gol, está empatado Clássico Bahia 2 Esporte também 2, Pedro Nares Você vê a movimentação dos jogadores na grande área Aí vem a bola na primeira trave Everton cortou, insiste o Bahia Luiz Henrique vai bater de fora da área Passa a esquerda do gol pela linha de fundo Apenas o tiro de meta Trabalho de bola aqui do Esporte Opa, Juba Debaixo das pernas Ganhou a bola Colocou na pequena área Gol Rodrigão Rodrigão faz o gol da vitória Jogadaça do Juba O melhor do jogo Gol Rubro Rubro Jogadaça Juba debaixo das pernas Ele coloca a bola debaixo das pernas Do André Você vai ver de novo Que bola Que drible do Juba O melhor do jogo Na linha de fundo Levanta a cabeça Aí a bola vem na cabeça do centroavante Ele só quer uma chance Ele só quer isso Rodrigão Cabeça na bola Pode renovar o contrato de Rodrigão Pode renovar o contrato Rodrigão Olha ele aí Olha a fera Na sua tela Na tela da TV Jornal Para vencer o jogo Bahia 2 Esporte 3